Ô nego, marido cachaceiro Vai sofrer a tentativa de ponta, cara Marido bandoleiro Vai sofrer a tentativa de ponta também E marido que joga baralho? Vai sofrer a tentativa de ponta Mas joga baralho, cara É o que, nego? Vai sofrer a tentativa de ponta Mas joga baralho Aí não vai não, né? Não vai não, é alguns, né? Alguns, né? Alguns que vai Ô nego, marido que não dá valor a mulher Vai sofrer a tentativa de ponta Isso aí já tá sete anos O cabra que não dá valor a mulher já tá sabendo Vai sofrer a tentativa de ponta Vai sofrer Vai sofrer Você é um cabra muito macho O cabra que não dá valor a mulher Ele vai sofrer a tentativa de ponta, mano Na hora Ô nego, o marido que não é carinhoso com a mulher Vai sofrer a tentativa de ponta Isso aí que vai sofrer Ela vai buscar fora, nego Vai buscar fora pra fazer carinho a ela, né? Eu não digo nada Vai fazer um carinhozinho a ela E é, nego? É, aí pronto Aí o bicho pega Eu não digo nada, isso É, pô, olha Eu acabo tomando o rabo Ô nego, marido que é dominado pela mulher Vai sofrer a tentativa de ponta Tu tá dizendo isso com eu, velho? Não Tu tá dizendo isso com eu, velho? Eu só perguntei Eu só perguntei, nego, velho Aí, porque o povo que é dominado, né? Não, eu só perguntei Aí você que tá dizendo Isso aí é raro, isso aí é difícil Alguns são Alguns Alguns Eu não digo nada Ô nego, seu cabra não dá valor a mulher? Ei, tá correndo Um risco De a tentativa de ponta Ô nego, e se ele sai pra beber com os amigos Deixar a mulher em casa? Tá correndo o risco do a tentativa de ponta Ô nego, e se ele tá andando triste aí Pelo meio do povo? Pô, oxi, ponta Aí é que tá correndo o risco mais mesmo De a tentativa de ponta Tá sofrendo, tá sofrendo Tá sofrendo Já tá sofrendo nesse caso, né nego? Tá sofrendo o risco De a tentativa de ponta aí Ô nego, e se ele Sai pra viajar pra um lugar bem longe? Deixar a mulher sozinha em casa? É Por vários meses Aqueles caminhoneiros Oxi E aí? Aí já sabe lá, né? O que nego? Já tá correndo já O que nego? O risco de a tentativa de ponta Você sai aqui e tá correndo o risco mesmo Isso é um cabra muito maior Lá que passar um mês fora Sim Tá correndo o risco de a tentativa de ponta Ô nego, e esses cabra que não dá muita atenção a mulher assim? Fica dando atenção a uma amiguinha aí? É a mesma coisa Tá correndo o mesmo risco Mesmo risco, né nego? O mesmo risco De a tentativa de ponta O mesmo risco Não tem mais onda Não tem, não corre não, né nego? Não pode correr pra ir no canto Se é um cabra muito maior Ô nego, o que é um atentativo de ponta? O que é? Sim É você sair pro canto, né? E a mulher ficar sozinha em casa E aí Aí chegou a pessoa Dá um pouco d'água aí Aí já é Chegando, né? E aí nego? Pedindo uma coisinha Fulano Cadê cumpadre? Cadê fulano? Tá em tal canto Eita, mas cumpadre vem quando? Vem quando? Aí já é um risco Da tentativa de ponta É um risco, né nego? Isso é um risco Se ela se jogar Acabou-se Acabou-se, né? Aí acontece Aí a ponta vai dentro do centro Tu acha que muita gente Hoje em dia tem medo de ser corno? Se tem Sim Poxa Do jeito que tá o tempo Tu acha? Do jeito que tá o tempo hoje em dia? Sim O camada tá dentro de casa Tá com medo Rapaz De levar uma tentativa de ponta Dentro de casa Como é nego, hein? Como é nego, hein? Como tá dentro de casa A gente tá com medo ainda Dentro de casa Com medo de levar o que? A tentativa de ponta De sofrer uma tentativa de ponta É, sofrer uma tentativa de ponta Essa aqui é nova, nego É A tentativa de ponta É, e não é não Eu não digo é não Como é que tá? O tempo tá complicado, né nego? Oxi Até medo Quando o cabra sai de casa Já fica com medo já Já, né? De sofrer o que, nego? Muitas mulheres É Elas são umas mulheres honestas Mas Tem uma coisa mesmo Mas o medo é de o que, nego? A tentativa de ponta Isso é um cabra muito mal Cabra é mal Ei E calado mais, viu? Como é assim, nego? Oxi E o cabra leva a ponta Nem sabe Nem sabe, né? Nem sabe Quando nem saber Já tem passado um ano, dois Aí, mas Quando leva não é a tentativa não, né? Já aconteceu Tudo já, né? É O atentativo é Quando tá quase acontecendo, né? Quando tá quase acontecendo E os cabras Dentro de casa Não digo é nada O cabra dentro de casa Já tá com medo ainda Ele leva a tentativa de ponta Não digo é nada, né? Que você é um cabra muito mal